E aí, pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus e hoje pra mais um vídeo de regras. E o jogo da vez é o Arquitetura da Paper Games, mais um joguinho de caixinha pequena, mas um jogão que a Paper tá trazendo pra nós aí. É um joguinho de dois a quatro jogadores, a gente vai construir uma cidade, por como diz a arquitetura, nós somos arquitetos, e a gente vai buscar que seja o arquiteto que mais vai influenciar na construção dessa cidade. A cidade é construída por quadras, que são colunas, são sempre oito colunas, e as ruas, que aí depende do número de jogadores, vai ser exatamente o número de ruas, o número de jogadores na partida, que pode ser de dois a quatro. É legal que os componentes são simples, são cartas quadradinhas, que tu vai poder rotar elas durante o jogo, e aí essa rotação vai modificar a pontuação de cada carta. E no fim do jogo vai ser aquela pontuação da carta que tu vai somar com as outras pra ver quem venceu. Então é um jogo assim que tu vai estar sempre marcando o outro jogador, porque quando tu baixa uma carta, tu vai olhar a carta do lado, e tu vai poder rotacionar, destruir, ou não a carta do lado, pra um lado, pro outro, e dá bastante interação entre os jogadores o tempo todo, e bem estratégico, porque além disso tu tem que aplicar um efeito das cartas, e aí tem efeitos bem variados. Também o jogo ele vem com um deckzinho básico, de doze cartas, que é igual pra todo mundo. Então em primeiras partidas, recomenda-se que se jogue com esse deck pronto. Depois ele vem com mais seis cartas pra cada jogador, que tu vai poder trocar no início do jogo, acertando com os dois jogadores. Ah, vamos trocar uma, duas, três, quatro, cinco ou seis cartas, tu vai mostrar quais tu trocou e vai jogar. E aí esses decks são totalmente diferentes de um jogador pro outro, e as ações são também diferentes de cada carta. Então vale a pena aí um joguinho com bastante rejogabilidade, bastante estratégia da Paper Games, que tá chegando aí no Brasil, já tá nas lojas. Então vamos lá, vamos às regras do arquitetura, pessoal. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Vamos aí então para as regras do arquitetura da Paper Games. Como eu falei, o jogo então ele tem oito quadras, que são essas cartas aqui que tu vai botar em linha. Então elas vão determinar as colunas do jogo. Então como eu vou simular para três jogadores, nós vamos ter até três linhas na cidade aqui possíveis. E aí os jogadores vão receber seu deck, duas fichinhas de proteção, cada um que eu vou explicar depois. Já vou explicar como é que funciona aquela variação que eu disse ali na introdução, que é o seguinte. Esse deck aqui é o deck básico. Ele tem doze cartas e os decks são todos iguais. Cada cor de baralho vem um deck, que é um deck avançado de seis cartas. Tu identifica eles por causa desse simbolozinho aqui no canto, tá vendo? Então a variação do jogo é o seguinte. Tu vai escolher de uma... Os jogadores vão decidir quantas cartas eles vão trocar. O jogador vai escolher quais cartas trocar e vai avisar. Substituir essas três ou essas quatro, todos têm que substituir a mesma quantidade. Detalhe. As cartas, algumas dizem, por exemplo, substitua a carta palácio. Então essa aqui já diz qual carta tem que substituir. Cartas que têm número base, porque tá vendo que a carta tem várias numerações, né? Vamos pegar esse exemplo aqui. Esse número de cima aqui, quando ela tá virada pra cima, é o número base. Tu só pode substituir cartas de número base por cartas de número base igual. Ou seja, essa carta aqui que tem um três, eu só posso substituir aqui no meu deck pra uma carta em que o número base dela é três. E as outras é a mesma coisa. Essa aqui por um quatro, essa aqui por um quatorze. Essa aqui já dizia qual carta que é, né? Aqui é um X, eu vou explicar depois. Tem que substituir por aqui tem esse X. Aqui é a que tem um. Aqui é a que tem esse outro número que eu vou explicar depois também. Então tu tem que cuidar disso. Substituiu, os jogadores mostram. Um baralho e assim vai. Primeiras partidas, recomendamos jogar com o baralho básico. Tu vai embaralhar isso, vai virar. Então os jogadores vão dizer que eles já embaralharam aqui. Vão virar. E cada jogador vai comprar três cartas pra sua mão, em princípio, né? Isso pode mudar durante o jogo. E mantém escondidas as suas três cartas aqui. E pronto. Estamos prontinhos pra começar. O jogo é simples, né? Muito simples o setup dele. O que que tu vai fazer na tal vez? Na tal vez o jogador vai baixar uma carta. Ele vai simplesmente colocar uma carta. Onde é que ele pode colocar a carta? Existem três possibilidades. No primeiro espaço de uma rua. Aqui lembrando que a gente tá jogando com três ruas. No primeiro espaço vazio na linha de uma carta que esteja... Veja, a direita no caso aqui, né? Então, por exemplo, o jogador amarelo poderia baixar uma carta aqui. Em alguns momentos as cartas vão ser destruídas. Não seria o caso aqui, mas vamos dizer que essa carta aqui foi destruída. Na verdade aqui seria o caso, sim. Ela teria sido destruída, já vou explicar. Aqui também vai ser um lugar elegível. A gente chama essas posições de elegível. O início, essa daqui da direita. O início das linhas. E quando estiver destruída, então o jogador pode muito bem colocar uma carta em cima de uma carta destruída também. Esses são os espaços elegíveis. Quando tu baixa uma carta e apenas quando tu baixa uma carta, tu sempre vai comparar os números que estão valendo a carta. Porque o número que tá valendo é sempre que tá pra cima. Então, tu vai comparar. O que que acontece? Vamos dizer esse exemplo aqui. Tu vai comparar sempre com a carta que está à esquerda dela. Então, esse aqui não tinha nada. Esse aqui, quando o amarelo baixou, ele vai comparar. Se a carta que tá à esquerda, o número dela for a metade ou menos, que é esse caso, ó. 4, 2, poderia ser o 1. Essa carta é destruída. Então, ela é virada de cabeça pra baixo. Então, por exemplo, se tu tivesse assim, agora o outro jogador jogasse aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Não precisa nem ser o outro jogador, pode ser o próprio jogador, ó. Ele lançou aqui uma carta, um 8, de novo, a metade ou menos, essa carta seria destruída. Provavelmente, ele não faria isso, né? A segunda situação que pode acontecer é a carta C menor. Vamos dizer que aqui, o vermelho lançou esse 6. Repara que ele é menor, só que não é a metade. Ele tá entre a metade e maior que a metade, né? O 4. Então, essa carta, ela é simplesmente rotacionada no sentido anti-horário. Por que no anti-horário? Porque ele diminui o valor base dela. Porque o que vai contar no final é o valor base da carta que tá pra cima. Então, a coral tá valendo 3, não vale mais 4. Outra situação que pode acontecer é do jogador largar uma carta de mesmo valor. Vamos dizer que o azul joga essa carta aqui, ó. É um 6 também. 6 e 6 tá igual, ou seja, nada acontece. E uma última opção que pode acontecer é o jogador largar uma carta menor. Vamos dizer que esse jogador aqui, ó, lançou um 4 e aqui um 6. Aí, essa carta aqui vai ser rotacionada, só que agora no sentido horário. E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar o valor da carta. Então, repara que tem bem a interação. E não importa de quem é a carta. Mesmo que fosse uma carta do amarelo. O amarelo poderia muito bem largar essa carta aqui depois, né? E aí, essa carta aqui vai ser o quê? Vai ser rotacionada no sentido horário, aumentando a pontuação. Então, onde é que pode baixar? Sempre no lugar livre. Mais à direita, no primeiro lugar de uma rua, ou em lugar onde tem cartas destruídas. E o único momento que tu faz essa comparação é quando tu baixa a carta. Se tu movimentar a carta por causa dos efeitos das cartas, que eu já vou explicar, tu não faz isso. Outra coisa, se tu estiver jogando em 3 ou 4, que é o caso, não pode acontecer no jogador largar a sua terceira carta seguida. Por exemplo, o amarelo agora, ele não poderia largar uma carta dele aqui. Ele é obrigado a largar numa rua nova ou num outro espaço. Pode acontecer de ter 3 da mesma pode com aquela história. Vai ter algumas cartas que vão dizer que tu pode movimentar cartas. E quando tu movimenta cartas, aí sim. Aí não tem problema, tu pode ter a terceira na sequência. Muito bem. Estamos lá com as nossas cartas, baixei a carta. O que vai ser a segunda ação que tu vai fazer? Tu vai resolver o efeito das cartas. Cada carta tem efeitos e efeitos diferentes que estão descritos nessa. Então, por exemplo, aqui. Essa daqui, vamos pegar aqui pertinho. Essa aqui diz o seguinte, você pode posicionar a próxima carta que jogar com qualquer valor no topo. Porque a gente sempre bota a carta assim. Mas essa aqui diz que a próxima carta tu vai escolher a posição que tu quer botar. Então, as cartas vão ter efeitos que tu vai ter que ir resolvendo. Então, baixou, comparou, resolve o efeito. Lembrando que se tu mover uma carta, tu não faz mais a comparação àquela dos valores para rotacionar as cartas. Então, eu vou esclarecer agora algumas coisas aí das cartas que aparecem. Olha só. Essa carta que tem um número em cima, o valor dela é o valor da coluna em que ela for colocada, a quadra. Então, por exemplo, se eu baixei essa daqui, ela está falando no 7. 7, ela destrói essa carta, por exemplo. Essa outra aqui, que tem um X, é o valor da carta ao lado. Então, se eu baixasse ela aqui, nesse momento, como ela está do lado dessa carta, ela está valendo 1. E, obviamente, esses mais 1, mais 2 que tem, pessoal, é quando tu vai rotacionando. Isso aqui seria o número da coluna mais 1, o número da coluna mais 2 ou o número da coluna menos 1. E essa aqui é a mesma coisa. É a carta do lado, a carta do lado mais 1, carta do lado mais 2 ou carta do lado menos 1. Outra coisa que a gente pode fazer, a carta pode dizer que tu pode proteger uma carta. O que acontece? Quando isso é isso, tu vai pegar essa tua ficha, ah, proteja uma carta. Tu vai escolher uma carta, provavelmente tua, tu vai querer, e tu vai botar essa ficha. Ela está protegida. O que significa isso? Que ela não pode ser afetada pelos teus adversários de qualquer jeito. Não tem nada que teus adversários podem fazer nela. E tu pode, se tu quiser. Tu vai escolher, quando tiver a oportunidade, se tu quer fazer aquele efeito naquela carta ou não. Obviamente, tu vai fazer isso para te beneficiar. Então, essa é a proteção. Então, quando a carta disser isso, ah, proteja uma carta, tu vai botar a ficha, e essa ficha fica lá até o fim do jogo. Algumas cartas têm esse símbolo aqui, ó, que parece um... Que, ó, significa que ela está protegida, ó, esse de baixo aqui. Ela está protegida até o final do jogo. Então, essa carta não pode ser afetada, é como se tivesse uma fichinha em cima dela, mas tu não precisa botar ficha. Esse outro símbolo significa... Deixa eu pegar o foco... Esse outro símbolo de cima aqui significa que é a pontuação de final de jogo. Então, essa carta aqui vai ter uma pontuação diferenciada no final do jogo. Outras nomencaturas importantes é a adjacência, tá? A adjacência é sempre na perpendicular, tá, pessoal? Então, essa carta está adjacente a essas duas. Se tivesse uma outra carta aqui, ela estaria adjacente a essa daqui também. Outra coisa interessante é, sempre que a carta falar pode, por exemplo, essa daqui, ó, que ela fala você pode trocar, né, de posição cartas, o pode tu não é obrigado a fazer, tá? Tu sempre tiver o pode, ah, tu tem a escolha de fazer ou não, e quando não tem o pode, aí sim, aí tu é obrigado a fazer, tá? Esses esclarecimentos são bem importantes. Quando falar assim, mova uma carta, tu tem que mover uma carta para um espaço elegível, né? Então, nesse caso, ah, eu quero mover essa carta. Poderia mover ela para cá, poderia mover ela para cá, poderia mover ela para cá, poderia mover ela para cá. Então, quando eu disser isso, tem que mover ela para um espaço elegível. Lembrando, nesse caso, tu não faz a comparação dos números das cartas, é só quando tu baixa ela. Outra coisa, rotacionar, quando você disser, rotacione uma carta. Pode ser uma carta tua, pode ser uma carta do adversário, se não está especificado, tu escolhe. Tu vai escolher qual lado tu quer rotacionar, se é horário ou anti-horário. Se tu quiser baixar, tu pode querer baixar uma do inimigo, né, do adversário, e aumentar uma tua, por exemplo. Então, isso é a tua escolha, o rotacionar é isso. Às vezes vem assim, ó, remover carta da partida. Remover carta da partida, tu vai tirar a carta e vai jogá-la direto para a caixa do jogo. E aí o espaço está vazio, no caso. Tem outra também, que é destruir carta, que daí, como eu já expliquei antes, né, se falar para destruir carta, tu só é uma carta, simplesmente vira ela para baixo aqui. E ainda tem uma que é reconstruir uma carta. Tu pode reconstruir uma carta, é o quê? Tu vai olhar e tu vai virar essa carta para cima, né, porque, por exemplo, essa carta aqui, tu viraria ela para cima. Só que sempre com o valor básico para cima aqui, ó. Então, tu teria que fazer esse cara aqui ficar com o valor básico. Obviamente, se tu tem uma carta destruída, em algum momento já foi, vamos dizer que já foi construída a outra carta em cima, aquela ali tu não pode. E as cartas destruídas, todos os jogadores podem olhar a hora que quiserem para ver o que está ali, o que está destruído. Não tem problema nenhum. Então, esses aí são os comandos básicos que tem nas cartas. Então, baixou, comparou, fez o efeito, né, esse aí que eu expliquei, tu vai comprar cartas para tua mão, né. Então, tem que sempre estar com, ah, joguei uma, tu vai comprar uma nova carta e botar na tua mão. Normalmente, tá, tua mão é sempre três cartas. Mas pode acontecer de vir cartas em que, ah, o limite da sua mão aumenta para quatro ou cinco, tá, mas inicialmente é sempre três cartas. Bom, e quando é que o jogo acaba, pessoal? O jogo acaba o seguinte, quando não der para mais jogar mais nenhuma carta. Se acontecer de um jogador não ter mais cartas na mão, ele não compra. e se acontecer de ele não ter mais cartas na mão e não puder comprar mais cartas, ele simplesmente não joga e os outros jogadores continuam jogando. Quando é que vai acabar o jogo? Quando completar a cidade, ou seja, nesse caso, tiver 28 cartas na mesa, né, que vai completar as três linhas. Ou se nenhum jogador não tiver mais nenhuma carta para jogar. E o que a gente vai fazer? A gente vai somar os valores das cartas que estão para cima, que vai ser aqui, ó, por exemplo, vermelho. Essa aqui é cinco, essa é sete, essa é sete, essa aqui é um, essa aqui é um, esse é quatro. Vai somar todos, né, e vai ver quem tem mais pontos. Também tem que cuidar aqueles efeitos de final de jogo, que eu falei, né, por exemplo, essa carta tem um efeito final de jogo, tu vai ver essa pontuação também. Quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, aquele que botou mais cartas é o vencedor. Se ainda der empate, aquele que tiver a menor carta na mesa entre os empatados é o vencedor. E pronto, pessoal. Esse aí é o Arquitetura, joguinho simples, rápido, mas bem estratégico, bem divertido, com bastante interação aí. E uma produção, uma arte, né, não comentei na introdução, a arte do jogo eu acho demais, acho muito linda, tá? Também vou deixar assim, se tiver alguma dúvida em algumas cartas, do manual aqui, ó, ele traz o esclarecimento sobre algumas cartas ainda, mas eu não vou falar uma por uma, senão vai levar muito tempo, sinceramente, é bem simples, assim, eu tô olhando as cartas, mas se tiver dúvida, só olhar. Então tá aí, pessoal, Arquitetura da Paper Games, até um próximo vídeo, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri